Música Música E nada de aré Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais que eu E quando eu fico só Eu fico percoado Veio chorar, vai jogar Quando o meu lado não tem ela E a minha torcida vai na peça todo dia E a felicidade é Ela queima E ela é pelo amor E quando eu me traguei Apaixonado eu tô Querem me fazer de novo Tudo que é tudo que tem Eu sou o homem de novo, né só 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 Eu não consigo ser feliz E aí Eu sou o homem de novo, né só E aí Obrigado.